Deu tranquilo, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Eles... Se tu ama essa cultura te faz entropisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Viver no ovo Viver no ovo Eu sou o melhor do freestyle do que Eu sou o melhor do que na planeta e vou até me desportes Tô passando e passando e fico um borboleta na verdade Barulhos, baranás te anula, cê canto lá Eu não sou azul, eu sou cazuza Em Tim Bahia ela partiu, seu crânio partiu Por que cê não viu? E me tap e me mutriu Mas 4mrm é minha mente imposível igual faixa de casa Pelo horário não volto pra casa Mas o seu crânio eu levo pra casa Amanhã, pode ver que de fato você vai virar meu fã E eu não tô falando de Instagram Pode ver que agora essa é a sorte Eu não sou John Lennon, mas no livro eu tô lendo só morte Cê falou que você é o cazuza e nós vai te amarrar Faça o meu freestyle e um dia após eu sei porque eu sei que o tempo não para Até porque eu capricho na letra nem nem eu não vou Até porque de cazuza tem muito e tu faz parte do meu show Eu sou exagerado mesmo Continuo me vejo a flor Fazendo o meu freestyle mesmo Pra acabar com o pudor E eu não tô sem noção Eu derramo no meu suor Diferente de você Eu quero ser bom e não me senti o melhor Mas é sua Já chegou aqui, falaram que era melhor que tal Eu vou impar Que hora ganhou pra ser um bagulho que eu vou explicar Você não entende, vai ser um bagulho que cê não entende Que é submundo O Brasil sozinho não é nada Pra ver se é preciso é de todo mundo Primeiro round bolado Naquele pick parabéns Certo Bagulho foi sincero Falei nem não vou deixar morrer a vibe, certo Foco na votação, votem pro melhor, certo É isso Fornei de rimas Quem achou que eu quero bater de pratos foi melhor nessa batalha Faz muito barulho É isso Diferente de quem achou que a Ravena foi melhor nesse round Faz barulho Pra vocês a B não a 0 e tudo que vai Ei, cê só tem duas opições De qual você vai escolher Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se cê tem duas opções Vão você vai opinar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vão, 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 vão Vão, vão, vão E mais em 3, 2, 1, e mais Dispara minha mente, descarrega o pente em cima do meu caderno Minha arma de tinta dispara coisas que te mandariam até para o inferno Fazer um freestyle puro sem forjar ninguém, fazer o que eu faço de bom Até porque se eu tiver que pisar em alguém já não vale mais o meu som Olha minha culpa se você quer que eu olho no seu olho é que eu não tô assim É que você não faz ideia da guerra que tá acontecendo aqui dentro de mim Mas eu por fora tô sempre discreta fingindo que não tá acontecendo nada Eu te respeito a sua presença, se eu não te olho não se sinto incomodada, incomodada Tanto faz Eu devia ir pro manicômio que eu sou louco, é garra, sonar que é uma guerra dentro de você Se você quer rar eu derro o encontro, faz isso você não entende Agora se experimenta a troca de rima comigo é intensa E a boca de olhares é mais intensa Pode cric, chute, quebra o rabo Vem já te dizer Olha esse flow Vem esse moleque de SP Mas calma, 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 calma Deixa um salve pro JB O moleque de SP Tá amassando a mina de SP Olha como que eu faço essa MC não Chamo o Robinho, a 0AB300 Eu sou sua própria escuridão O que o barulho faz essa batalha? Terceiro! 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 É isso que eu faço esses terceiros round Quem quer ter vontade de se estendeu, vou sabotar, vai matar ou vai morrer O que o barulho faz essa batalha? Eu sou sua própria escuridão Eu sou sua própria escuridão Eu sou sua própria escuridão Mas calma, calma, calma Não tem dificuldade de ir O que o barulho faz essa batalha? Hum, hum, hum! Hum, 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 hum! Eu sou o STP, SP Só falou isso no seu gás, sou seu animal Os dois é de SP, mas diferente de você Represento mais capital Fazendo um peço legal Que o carro é paranormal Você até tenta lavar na minha frente E você não consegue, eu nunca sei lembrar Mas eu sou fenomenal E eu sou fenomenal É assim que te mata, é de esprates Capital inicial Olha como que eu bato, faço minha rima Deixa eu te dizer Um picão e eu quis ficar um SP E trouxeram razão da 3P Tá ligado meu parceiro que agora eu faço bagulho Você toma picô, que eles forçaram O nacional, obrigado por parar de gozar Com a vitória dos outros Tô esperando uma rima morada Pra que você me faça o que eu faço Deixa eu falar de sexo, da verdade É essa batida Mas temos que gozar no vídeo Pra quem tá escutando que haja vida E não você me entende Então chama o Freud O meu bem estaria o óvulo Junto com o extrematozóide Eu amo a lei de sexo, parceiro Entendi a modalidade Não sei se você sabe que gozar também Serve pra ser sinônimo de vericidade Pronto, tô te entendendo meu parceiro Que tu não entende na ironia Vem que você pode ir pra aqui Agora eu tô gostando de alegria Então faço minha rima E eu sou o verdadeiro Pode gozar da vida Vai surto e proteção primeiro Ah, isso você me entende Olha como que eu tô no meu caminho Uh, também tem ponto Por isso que eu vou nos postinhos Muito obrigado pela sua aula de sexologia Aprendi tudo na sétima série E a bebê você ensina a rima Uau, agora eu tô te perdendo Que você não tá colaborando Eu vou te dar um espaço na rima Se você não tá brilhando Ha, mas eu tô rimando Por isso eu tô na batida Ensina isso pra minha mina Tá bem esqueçada Que tá com a barriga gínea de comida E tu não se me entende Agora você realça Essa experimenta Por isso que eu te deixo na balsa Eu quero que o cara faça batalha É, mas eu penso Eu vou te dar uma batalha agora Aí precisa falar Ah, você saiu do meu plano Não, medo, medo Ah, isso é isso Por ordem de rimas Foco na votação Com vontade Quem gostou mais das rimas De Ravena Faz barulho Diferentemente Eu espero que eu curti as minhas mamães práticas É isso Minha parte